Mas é o DJ Luiz DFC, é o DJ Ricardo Martins Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Mas é o Rafinha e o GTS, quem coloca chifre também não vai conseguir Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim, não vem falar de mim É melhor ser piranha, aí Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho pra te levar na suíte, tá? Vou te dar o verdinho pra te levar pra suíte Vou botar na tua bebida gostosinho naquele puto Vou botar na tua bebida gostosinho naquele pick Fode na onda É DJ Ricardo Martins Tô preferindo ser piranha do que ser afiel Mas é o Rafinha e o GTS Quem coloca chifre também não vai prosseguir Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim Não vem falar de mim, cara É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim Não vem falar de mim, cara É melhor ser piranha Pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o combão pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho pra te levar na suíte, tá? Vou te dar o perdinho pra te levar pra suíte Vou botar na pepeta gostosinho naquele pig Vou botar na pepeta gostosinho naquele pig Fode na onda Vem sorrows Vem sorrows Vem sorrows Os dias Vem sorrows Ero